Noventa e sete. Conjunção quatro. He fell asleep, although the TV was on. Ele adormeceu, mesmo com a televisão ligada. He stayed a while, although it was late. Ele ainda ficou, mesmo já sendo tarde. He didn't come, although we had made an appointment. Ele não veio, apesar de nós termos marcado um encontro. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. A televisão estava ligada. Mesmo assim, ele adormeceu. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. Já era tarde. Mesmo assim, ele ainda ficou. We had made an appointment. Nevertheless, he didn't come. Nós tínhamos marcado um encontro. Mesmo assim, ele não veio. Although he has no license, he drives the car. Mesmo não tendo carteira de habilitação, dirige. Although the road is slippery, he drives so fast. Mesmo a rua sendo escorregadia, ele vai depressa. Although he is drunk, he rides his bicycle. Mesmo estando bêbado, ele vai de bicicleta. Despite having no license, he drives the car. Ele não tem carteira de habilitação. Ele não tem carteira de habilitação. Mesmo assim, ele dirige. Despite the road being slippery, he drives fast. A rua está escorregadia. Mesmo assim, ele vai depressa. Despite being drunk, he rides the bike. Ele está bêbado. Mesmo assim, ele vai de bicicleta. Although she went to college, she can't find a job. Ele não encontra emprego, mesmo tendo estudado. Although she is in pain, she doesn't go to the doctor. Ele não vai ao médico, mesmo tendo dores. Although she has no money, she buys a car. Ele compra um carro, mesmo não tendo dinheiro. She went to college. Nevertheless, she can't find a job. Ela estudou. Mesmo assim, ela não encontra emprego. She is in pain. Nevertheless, she doesn't go to the doctor. Ela tem dores. Mesmo assim, ela não vai ao médico. She has no money. Nevertheless, she buys a car. Ela não tem dinheiro. Mesmo assim, ela compra um carro. E aí E aí E aí